Olá pessoal, eu sou o professor Davi Oliveira e estou aqui hoje para dar sequência às nossas aulas aqui de movimento uniformemente variado. Essa é a aula de número 2. A primeira aula foi a introdutória, só teoria, né professor? Sim, sobre MUV e agora a gente vai aqui ver as equações do MUV. São muitas contas nessa matéria e a gente acaba tendo que... É pouca teoria e muita matemática, a gente acaba tendo que matematizar muito isso aí, né professor? Sim, então aqui no quadro vocês vão ver as equações do MUV, função horária, equação de torricele, velocidade e aceleração média. Então preste atenção aqui que a gente vai trabalhar isso aqui na aplicação de exemplos, tá bom? Que assim fica mais fácil de você decorar porque você praticando, você praticando, você fazendo exercício, você está aprendendo efetivamente, não só decorando, tá bom? Então olha só, aceleração média. Então a gente tem aqui no MUV, no movimento uniformemente variado, a aceleração média. Nós temos a função horária da velocidade, nós temos a função horária do espaço, nós temos a equação de torricele e nós temos a velocidade média muito pouco utilizada, um pouco comum, um pouco cobrado, tá bom? Mas existe sim, tá? Vocês vão ver aqui que a aceleração média... Deixa eu botar o Mzinho aqui que eu esqueci, tá? A aceleração média é a variação da velocidade, a taxa de mudança da velocidade em função do tempo. Que nem eu estava falando para vocês na aula anterior. A aceleração média, mudança da velocidade, taxa de variação dessa velocidade em função do tempo. Então quem é a taxa de mudança da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Para você que não está acostumado com isso, anota, escreve V, é velocidade final, tá bom? E V0 vai ser a velocidade, tá? Velocidade inicial, tá bom? Então velocidade final menos inicial. Então ΔV é sempre isso. Δ em física, gente, quando ele aparece, ele está te indicando variação. A variação de quê? A variação da velocidade, a variação do tempo, a variação do espaço, a variação da temperatura. Δ apareceu aqui, é sempre variação, tá? Tem a equação horária da velocidade que vem, a equação da horária da velocidade, ela vem dessa fórmula aqui. Nada mais é do que uma forma diferente de reescrever a aceleração, tá ok? Você pega aqui, olha, coloca V menos V0 aqui em cima. Multiplica cruzado, tira esse ΔT aqui e bota só o T. E essa fórmula fica igual a essa. V igual a V0 mais a T, tá ok? O pessoal fala que é vovô e vovô ainda trabalham, né, professor? Sim, trabalham, né, é, quando eu falo assim, vovô, em sala de aula, eu entro lá com os alunos, pessoal, olha só, pra gravar essa fórmula de maneira fácil, olha, vovô e vovô ainda trabalham, aí ninguém decora, né, aí você fala, vovô e vovô ainda transam, aí todo mundo, ah, é, que moleza, eu digo, é, isso eu sei que tem de errado com meus alunos. Bom, então, V que é a velocidade final, vai ser igual a velocidade inicial mais a T. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, olha, aqui, essa velocidade, os sinais da velocidade, eles podem ser positivos ou negativos. O sinal da aceleração pode ser positivo ou negativo. O único sinal que não pode ser negativo é o do tempo, tá bom? Professor, eu fiz uma continha lá, V igual a V0 mais a T, e no final eu tinha que achar o T, e aí eu achei T igual a menos 4. Eu fiz besteira, né? Você fez. T não pode ser negativo. A aceleração pode? Pode sim. A velocidade inicial pode? Final pode? Pode sim. A aceleração também? Também. Mas o tempo não, o tempo tem que ser positivo, tá bom? Nós temos a função horária do espaço, que é essa grandona aqui. Olha como ela é bonita, né? Ela é grande, é bonita, né, professor? É bonita só pra você, Davi. Não, ela é bonita assim, olha só. S igual a S zero, mais V zero T, mais a T ao quadrado sobre 2. Vejam, sentado sozinho vendo TV até 2 e meia. Assim fica fácil de gravar, professor, né? Gostaram? Sentado sozinho vendo TV até 2 e meia. Quer ver uma outra maneira também de você gravar? Olha só. Se só você tiver meio acanhadinho, tome duas. Repete aí, Davi. Repito sim. Se só você tiver meio acanhadinho, tome duas. É uma outra forma de você decorar também essa equação grandona aí, valeu? Bom, S menos S zero é o delta S, então pode te ajudar muito você conhecer isso aqui, dessa maneira aqui. Traz o S zero pra cá, fica S menos S zero, né, professor? Sim. Só que S menos S zero não é o delta S? É. Então, posso reescrever desse modo? Pode. Não só pode, como deve, que pode... Isso aqui vai te ajudar muito, tá? Às vezes é pra calcular o delta S, então você reescrevendo a função horária dessa maneira pode te ajudar muito, tá bom? V zero, novamente, velocidade inicial. A é a aceleração e o T é o tempo, né, Davi? Sim, é isso aí. Essa equação de Torricelli eu vou fazer um vídeo só pra ela, porque a equação de Torricelli é uma ferramenta importantíssima quando se aprende, quando se vai trabalhar com o movimento uniformemente, variado, principalmente pro cara que tá estudando pra concurso. V ao quadrado igual a V zero ao quadrado, mais duas vezes A vezes delta S, é uma equação, uma ferramenta importantíssima no estudo dessa matéria aí. Equação de Torricelli. Velocidade final, velocidade inicial, né, Davi? Sim, nada mudou. A aceleração e o delta S é a distância, né, a deslocamento escalar, tá bom? Então, importante, aqui a velocidade, a aceleração, né, as velocidades de aceleração também podem ser positivas ou negativas, depende aí da convenção, tá ok? A gente vai ver isso melhor no exemplo, em cada questãozinha, pode ser que o A seja positivo, pode ser que o A seja negativo, pode ser que a questão peça o A em módulo, tudo bem? Vocês vão ver isso melhor em cada exemplo. E a velocidade média é muito pouco cobrado, velocidade média do Move. Você conhecendo aí duas velocidades, V1 e V2, né, você pega essa média aritmética, tira a média aritmética dela e você tem a velocidade média do movimento uniformemente variado, conhecido as duas velocidades, você soma as duas, divide por dois e você vai ter a velocidade média naquele intervalo lá, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para os exemplos. Na tela aí, vou botar um exemplo, vou botar dois. Dois exemplos de aceleração média para a gente calcular a aceleração média rapidinho, tá bom? Vamos lá, acompanha aí o primeiro exemplo comigo na tela aí para vocês. Determine a aceleração média do corpo em movimento uniformemente variado de acordo com a figura abaixo. Então vocês vão ver aí nessa figura... Ih, professor, já vi que essa figura está muito parecida com aquela da aula, né, professor? Sim, está parecida mesmo. De propósito, eu quero que vocês vejam nessa figura aqui. Ela está me mostrando, ela está me indicando a variação da velocidade desse cara. Vejam aqui em cima, olha. Olha quanto a velocidade, já avisei, né? A velocidade, ela não varia de qualquer jeito. Ela varia de maneira uniforme. Ela varia de maneira constante. A taxa de mudança de velocidade é constante. Ou seja, a aceleração é constante, né, professor? É isso aí. Então, vejam quanto está variando. Do 2 para o 5, variou quanto? Aumentou 3, Davi. Do 5 para o 8, mais 3, professor. Do 8 para o 11, mais 3, professor. Do 11 para o 14, mais 3. Então, essa velocidade, ela está aumentando de 3 em 3. Ela aumenta 3 metros por segundo. E em quanto tempo ela faz isso? Bom, ela faz isso a cada 1 segundo. Estão vendo aqui embaixo? A cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta 3 metros por segundo. Qual é a aceleração desse cara? Ora, vamos calcular aí. A aceleração dele vai ser 3 metros por segundo a cada segundo. Logo, a aceleração dele é 3 metros por segundo ao quadrado. Boa, 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 galera, boa. Você pode calcular também, sabe como? Então, escolhendo aí, dois pontos para você calcular essa aceleração média. Por exemplo, se você calcular, se você pegar a velocidade inicial valendo 2 e a velocidade final lá, o V4 lá valendo 14. Vamos colocar isso? Olha, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Tudo bem. Então, isso aí você já sabe, não é novidade. E agora a gente vai botar nesse ΔV duas velocidades escolhidas. Vamos botar aqui o 14 e o 2, né? Então, vai ficar ΔV, velocidade final menos inicial, ou seja, 14 menos o 2. Perfeito. Tudo isso dividido por um intervalo de tempo que é de 0 a 4 segundos, ou seja, é 4 segundos mesmo, né? 14 menos 2, 12, dividido por 4, 3 metros por segundo ao quadrado. Eita, professor, achamos o mesmo resultado, né? Sim, com certeza, a aceleração é constante. Qualquer valor que você pegar aí, qualquer valor, dois pontos aí que você escolha, V1 e V4, V2 e V3, V3 e V4, qualquer valor que você escolher para trabalhar nesse intervalo de tempo, você tem que achar sempre 3 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração é constante. Tá bom? Acompanhe aí na sequência mais um exemplozinho bacana para a gente sobre a aceleração média. Olha. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. O que nos permite concluir, em tal situação, ser uma aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado igual a... Beleza, galera. Então, quero calcular a aceleração dele. Novamente, presta atenção, a aceleração média é igual a Δv sobre Δt. Vamos colocar primeiro essa velocidade em metros por segundo. Aí tem que lembrar que precisa dividir isso por quanto, galera? Por 3,6, não é isso? Então, beleza. 72 dividido por 3,6. Vamos achar aqui 20 metros por segundo. Agora é só matar a questão. No lugar do Δv, velocidade final menos inicial. Como o texto me diz que ele partiu do repouso, a minha velocidade inicial é quanto? Vai zero, professor. Então, bota o zero aí. 20 menos zero é 20. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo que está escrito no texto. Vale 2 segundos, não é, professor? Sim. Dividindo 20 por 2, a gente acha 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos voltar para o quadro agora? Vamos lá. Volta aqui, volta aqui, pessoal, que eu já preparei mais um exemplo para a gente. Vamos lá, vamos atacar esse exemplo aqui. Então, espero que você tenha atendido aí qualquer dúvida, gente. Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo que eu sempre respondo todo mundo. Tá bom? Beleza? Então, dois exemplos básicos sobre aceleração. O que a gente vai ver agora? Exemplos básicos sobre velocidade. Equação horária da velocidade. O que o professor vai querer que você saiba? O que ele vai te cobrar? Normalmente, a gente pede isso aqui, olha. A gente dá uma equação horária e pede para o aluno saber identificar quem é quem na equação horária, saber colocar um tempo aqui, um valor para o tempo aqui, fazer um cálculozinho, verificar se o movimento é acelerado ou retardado. Geralmente, a gente pede para deixar esse tempo aqui quando tem mudança de sentido de movimento. Tá bom? Então, exemplos básicos aqui para quem está no primeiro ano, no nono ano, está vendo isso pela primeira vez. Vamos atacar esse problema. É dada a função horária da velocidade de um móvel, v igual a 12 menos 2t. Aí, você coloca bem ali embaixo ou em cima, num espacinho que você tiver, você vai colocar a equação horária da velocidade. v igual a v zero, v igual a v zero. Lembra que eu falei que o a pode ser mais ou menos? Lembra, professor? Você falou mesmo. Menos a t. Então, segue esse padrão aqui, que já está menos, você deixa menos. Tá bom? Bom, e aí? Bom, e aí que você já tem aqui. Quem é que está no lugar do v zero? Davi, é o 12. Quem é que está antes do t, né? Aceleração? Então, a aceleração vale quanto? 2? Não. Menos 2, né, professor? Isso. Determine a velocidade escalar inicial. Já sei que é 12, né, professor? Sim. E a aceleração escalar do movimento. Já sei que é menos 2, né, professor? Sim. Era só isso, Davi? Só. Caraca, eu vivo errando isso na prova. Pois é. Olha só que fácil. Então, quem é que está no lugar do v zero, da velocidade inicial? É o 12, professor. Então, bota aí. Eu vou estar aqui de vermelho. Então, a velocidade inicial é igual a 12 metros por segundo. Importante. Como é que eu sei quais são as unidades disso aqui? 12 metros por segundo. Como é que eu sei quais são as unidades desse cara? Por causa disso aqui, ó. Sistema internacional, SI. Toda vez que isso aparecer na sua prova, toda vez que tiver escrito isso no livro, toda vez que tiver escrito isso na questão, você segue o padrão Sistema Internacional de Unidades. O tempo em segundos, a velocidade em metros por segundos. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E a distância, professor? Em metros. Tá bom? Aos poucos eu vou me acostumando com isso. Né, Davi? Sim. Aos poucos você vai se acostumando com isso. Com as unidades. Bom. E o que mais que a questão quer? Cara, a questão quer a aceleração. Que eu já sei que é negativa, né? Não esquece o sinal de menos, senão você vai errar isso na prova. A aceleração é menos 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Né, professor? Sim. Porque a unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Perfeito, Davi. Segue aí. Vou seguir aqui, então, a letra B. Vamos olhar pra cá. Vamos ver a B. Verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Então, você não vai inventar nada. Você já viu a teoria. Já sabe como é que funciona. Movimento acelerado. Me lembra aí, professor. Movimento acelerado. Os dois, tanto a velocidade como a aceleração, eu tenho que conhecer o sinal dos dois, lembra? Então, tanto a velocidade como a aceleração precisam ter sinais iguais. Movimento retardado. Tanto a velocidade como a aceleração escalar precisam ter sinais diferentes. Não é isso? Sim. Então, não inventa nada. Segue essa regra, tá bom? Tá bom, Davi. Não vou inventar nada. Vou seguir a regra que o senhor falou. Tá bom, então siga. Vamos ver aqui. Verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes. Dois e oito. Vamos botar aqui primeiro dois, tá bom? Então, pega a equação horária que a questão te deu. Traz ela pra cá. V, vou botar aqui. V, isso aqui a questão já me deu. V é igual a doze menos dois T. Isso eu já sabia. Tá. E o que eu quero calcular? Quando esse tempo vale dois, quanto vai dar a velocidade? Tá bom? Começa com dois. Vamos lá. V é igual a doze menos dois vezes dois. Primeira multiplicação. V é igual a doze menos quatro. V é igual a oito metros por segundo. Vamos analisar agora para tudo. Vamos analisar agora. Olha pra cá. Quanto vale a aceleração escalar? Professor, vale menos dois. Quanto eu achei pra velocidade? Professor, eu achei mais oito. Sinais opostos? Sinais opostos. Esse movimento é acelerado? Não é não, Davi. Escreve aí que não é não. Escreve aí retardado. Ah, retardado. Não é, professor? Maluco isso. Retardado. Ah, professor. É só isso. É só isso. Cara, eu não sei por que eu erro isso direto. Eu também não sei. Vamos fazer agora para o tempo valendo quanto, quanto, quanto? Oito, né, Davi? Sim. Vamos botar o oito aí. Ó. V é igual a doze menos duas vezes oito. Primeira multiplicação. V é igual a doze menos dezesseis. Isso dá menos quatro, né, professor? Sim. Mais doze com menos dezesseis. Menos quatro metros por segundo. Achei a velocidade. Olha agora. Não inventa nada. Segue a regra. Qual é o sinal da aceleração? Menos. Qual é o sinal que eu achei agora? Menos. São iguais? Professor, são iguais. Quando são iguais, o movimento é acelerado? Sim. Então escreve aí. Acelerado. 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 Movimento retardado. Movimento acelerado. Tá bom? Beleza. Vamos para a letra C? C. Em que instante o móvel muda de sentido? Toda vez que a questão te perguntar em que instante... Está estudando o movie, né? Papapá, 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 papapá. Deu a equação horária. Em que instante o móvel muda de sentido? Toda vez que ele perguntar isso, o que você vai fazer? Você vai colocar zero. Zero aonde, professor? Na velocidade final. É mesmo, Davi? É. Sempre? Sempre. Tá bom, professor. Então, pediu um instante que o móvel muda de sentido? No lugar da velocidade final, você coloca quanto? Zero. Mas por quê, professor? Porque é óbvio que o cara, para mudar de sentido, finge que o cara está vindo aqui, né? Tchucu, 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 tchucu. Para ele mudar de sentido, para ele voltar para onde... Tchucu, 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 tchucu. Ele precisa parar e voltar, né, professor? É. Então, momentaneamente, ele tem que parar. Quando ele para, qual é a velocidade dele? Zero. Qual é a velocidade final? Zero. Então, ele vem... Tchucu, 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 tchucu. Parou. Mudou de sentido. Ah, tá, professor. Então, quando ele pedia mudança, que instante o móvel muda de sentido? Você botar quanto aqui? Zero. Porque ele precisa parar para poder voltar, né, Davi? É, sim, é isso aí. Então, vamos lá. No lugar do V, V é igual a 12 menos 2T. E no lugar do V, eu vou botar quanto? Davi, você vai botar zero. Isso. Zero igual a 12 menos 2T. É óbvio que você vai deixar letra de um lado e o número do outro. Então, pega esse menos 2T e traz para cá, mudando o quê? Mudando o sinal, né? 2T é igual a 12. T é igual a 12. Dividido por 2, que é igual a 6 segundos. Ou seja, quando o instante T é igual a 6 segundos, esse cara aqui muda de sentido, tá bom? Ocorre a mudança no sentido do movimento. Professor, se eu tivesse, se a questão me perguntasse se ele muda de sentido. Ah, tá. Então, calma. Então, aqui eu já estou dizendo que ele vai mudar de sentido. Eu quero que você calcule o instante. Se a questão me perguntasse assim, ocorre mudança de sentido em algum instante, você ia calcular do mesmo jeito. Coloca o zero aqui, calcula e acha o T. Se você achar um T positivo, indica que sim, que houve mudança de sentido naquele tempo. Se você acha um T negativo, indica que não, que esse cara não muda de sentido, tá bom? Porque não tem tempo, não existe tempo negativo, tá bom? Aí indica que em nenhum momento ele mudou de sentido. E aí, você pode escrever lá, se for uma questão teórica, não há mudança, não ocorre mudança de sentido, tá bom? Vamos para mais um exemplo agora? Agora a gente vai ver um exemplo. A gente já viu um exemplo de aceleração média, a gente já viu um exemplo de equação horária da velocidade, agora a gente já viu um exemplo de equação horária do espaço, tá ok? Na equação horária do espaço, é muito importante você identificar também quem é quem e, além disso, saber montar, a partir da equação horária do espaço, a equação horária da velocidade. Extrair da equação horária do espaço, essa é a equação horária da velocidade. E a gente vai ver como é que isso funciona. Já já, deixa eu só apagar o quadro aqui. O quadro aqui é o quadro ali? O quadro aqui é o quadro aqui. Obrigado.